Os 111 quilos de ouro estão avaliados em 18 milhões de reais. Segundo a polícia, a carga estava sendo transportada ilegalmente e foi apreendida em um avião monomotor com destino ao aeroporto de Goiânia. A apreensão foi feita pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar depois de uma denúncia anônima. O passageiro que levava o ouro, José Celso Rodrigues, foi preso em flagrante por crime ambiental e usurpação de bem da União. Ele não declarou a origem do ouro, que estava em um compartimento escondido na aeronave. Durante a vistoria, inicialmente nada encontrado nas bagagens, só que quando chegamos aos bancos traseiros da aeronave, encontramos um compartimento oculto abaixo do banco. Nesse compartimento haviam os malotes que foi perguntado para o passageiro o que há nesses malotes. E aí ele assumiu que havia ouro, mas não ia falar mais nada e queria a presença do advogado. O piloto disse que não sabia da carga e foi liberado. Ele contou que o avião saiu de Goiânia, passou pelos estados do Pará e Mato Grosso e depois voltou. Estamos tentando identificar se esse ouro é de origem do Pará ou do Mato Grosso e quem é o real extrator desse ouro. O avião pertence a uma empresa de importação com sede no setor Bueno em Goiânia e está em um hangar particular aqui no setor Santa Genoveva. A nossa produção falou com o dono do avião e ele disse que só deve passar mais detalhes sobre o assunto depois de consultar os advogados. O ouro está no setor de perícias da Polícia Federal, vai ser avaliado, depois será encaminhado para a instituição bancária para ser guardado até o processo legal. E a aeronave está apreendida também para apurar toda a documentação, o transporte clandestino desse ouro. Inicialmente está tudo apreendido perante a Polícia Federal. Tchau!